Começou hoje pela manhã a oitava edição da Mostra Claque. Alunos dos ensinos fundamental e médio do Colégio Luterano Arthur Conrad, de Estância Velha, apresentam trabalhos que podem ser aplicados na melhora da saúde da comunidade. A expectativa é de que compareçam cerca de mil visitantes nos dois dias de exibição. Você sabia que através dos seus olhos é possível pré-diagnosticar possíveis doenças? O trabalho apresentado por Léa Itaine sobre o estudo da iridologia revela segredos escondidos no olhar das pessoas. Como a iridologia não é muito conhecida por aí, a gente resolveu estudar para que os outros pudessem conhecer, porque ela é muito interessante, muito útil, porque ela mostra órgãos que não têm doença ainda, mas são só frágeis. E também, quem sabe, conseguir cadeiras nas faculdades sobre o assunto. Esse é apenas um dos trabalhos apresentados nesta escola em Estância Velha. Na Mostra, são 15 instituições da região apresentando seus projetos. Como, por exemplo, quais os malefícios que os fones de ouvido podem trazer e também um estudo sobre a acessibilidade para cadeirantes no centro de Novo Hamburgo. São 105 trabalhos apresentados divididos em quatro categorias baseadas no Enem. Participam alunos de 10 a 18 anos, incluindo ensino fundamental e médio. Todos os trabalhos vão ser avaliados e o resultado vai ser divulgado às 8 horas da noite de hoje. A premiação é por categorias, são quatro categorias, ciências exatas e da terra, ciências humanas, tecnologia e ciências biológicas e saúde. E os credenciamentos são cinco credenciamentos para a Lima, para a Centec, que é uma outra feira, é uma feira internacional em Lima, no Peru. Três credenciamentos no ano de 2015 para a FEBRASSE e dois credenciamentos para a Mostratec, que ocorre agora em outubro. O objetivo do evento é promover o conhecimento a alunos do ensino fundamental e médio da região.